Nesse tempo que passou, eu fiquei com tanto Tudo que rolou, me lembro com você Você pode até tentar esquecer o que sentia Mas o mundo sempre sabe o quanto é de um erro Porque não é a dor, porque se foi, não aconteceu Quando você se foi, o inferno caiu só Quantas palavras, o salgado é só léu Tudo ficou vazio Foi um tempo ruim Já não quero mais lembrar Fora ao mar das estradas É só um tempo ruim Se for voltura, não estar ao teu lado Não vá pensar que eu vou ficar abalado É só um tempo, os sentimentos mudaram Agora é esquecer o que passei Vem lá Quantas palavras, o salgado é só léu Tudo ficou vazio Foi um tempo ruim Só um tempo ruim Já não quero mais lembrar Fora ao mar das estradas Só um tempo ruim Só um tempo ruim Só um tempo ruim Se for voltura, não estar ao teu lado Não vá pensar que eu vou ficar abalado Não vá pensar que eu vou ficar abalado Passou o tempo, os sentimentos mudaram Agora é esquecer o que passei Que o amor A primeira baixou A primeira baixou E eu nem sei que errou Eu me perdi, resisti Eu me perdi, eu me perdi Eu me perdi Se que vale esse amor Mais uma canção Se que vale esse amor Eu tô só um macrozor 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 Isso aí, muito obrigada Marcelio! E vamos lá! Aplausos Aplausos Aplausos